Um homem de 41 anos foi assassinado no distrito de Pedro Versiani, na área rural de Teoflotone. O repórter Miguel Brás, ao vivo, atualiza para a gente as informações desse crime. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. É isso mesmo, de acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima é João Batista Saldanha, de 41 anos. A informação é de que ele estava em um bar, na companhia dos dois filhos de 12 e 13 anos, um estabelecimento que fica nas proximidades da Praça do Distrito. Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que os adolescentes foram para casa, mas João permaneceu no local. E um carro se aproximou e os ocupantes dispararam contra João Batista. Além disso também, eles teriam agredido a vítima com pedaços de blocos de concreto. E após o crime, os ocupantes fugiram do local. A Polícia Militar foi acionada, realizou os primeiros levantamentos e isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil. No local do crime, foram recolhidas 12 cápsulas deflagradas 9 milímetros. Após todos os trabalhos, o corpo de João Batista foi encaminhado para o IML de Teófilo Ottoni. Mas uma informação, Saulo, de acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sendo apontada como o principal responsável por um homicídio ocorrido em 2017 no mesmo distrito. Porém, atualmente, João Batista estaria morando em São Paulo, mas estava em Pedro Versiani, passando alguns dias. Agora a Polícia Militar trabalha para identificar a autoria e a motivação deste crime. Saulo, eu volto com você.